Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, deputada Lia, assistentes, público presente, pessoal que acompanha pelas redes sociais, TV Assembleia, rádio. Como eu comentei ontem, eu venho hoje apresentar essa moção de congratulação. Requeiro à mesa ouvir no coletivo plenário, nos termos do artigo 173, inciso 16 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que seja encaminhada moção de congratulação ao excelentíssimo ex-governador Reinaldo Azambuja, por ter sido, na data de ontem, agraciado pela Câmara Federal, com a concessão da medalha do mérito legislativo, como reconhecimento pelo trabalho desempenhado à frente do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul por oito anos. Se aprovar a presente moção, deverá ser redigida e encaminhada da seguinte forma. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por proposição do deputado Caravina e demais parlamentares, congratula-se com o excelentíssimo senhor Reinaldo Azambuja, ex-governador do Estado de Mato Grosso do Sul, pelo recebimento da medalha do mérito legislativo otorgada pela Câmara Federal, em solenidade realizada no dia 7 de fevereiro de 2024, em reconhecimento ao trabalho à frente do Poder Executivo entre os anos de 2015 e 2022. Nascido em Campo Grande no ano de 1963, Reinaldo Azambuja iniciou na política no ano de 1996, quando elegeu-se prefeito de Maracajú, tendo sido reeleito quatro anos depois, com mais de 61% dos eleitores daquele município. Em 2006, o homenageado elegeu-se deputado estadual com mais de 47 mil votos, maior votação da história até então. Na eleição de 2010, Reinaldo Azambuja concorreu e elegeu-se a deputado federal com mais de 122 mil votos. Nas eleições de 2014, o homenageado concorreu ao cargo de governador do Estado, elegendo-se com mais de 55% dos votos e reelegendo-se em 2018, com 52,35% dos votos dos eleitores somaturocesse. Os oito anos à frente do Poder Executivo do Estado, Reinaldo Azambuja destacou-se nas áreas de saúde, assistência social, educação, segurança pública, infraestrutura e economia, mesmo em meio a uma crise sanitária e financeira sem precedentes advindas da Covid. Graças aos avanços promovidos em todos os setores, o homenageado foi o único governador do Estado a eleger o sucessor, Eduardo Rívio, que tem como missão continuar o trabalho iniciado por Reinaldo e que colocou o Estado em um patamar nunca antes visto. O homenageado é merecedor desta importante honraria concedida pela Câmara Federal e vem reconhecer todos os feitos do ex-governador à frente do nosso Estado. Oi? Essa é a moção de congratulação, que eu peço a aprovação de todos os pares, até porque está assinado por todos, reconhecendo o trabalho importante do nosso ex-governador Reinaldo Azambuja. Pela ordem, deputado, deixa eu só aproveitar. Pela ordem, deputado Caravina. Eu quero, deputado Márcio, que é da área veterinária, uma das pautas que a gente tem defendido e que é uma das pautas que a gente vai defender aqui e quando estava na escritura de governo, é a pauta da proteção à causa animal. E por que eu estou falando desse assunto? Hoje foi publicado, e foi até um pedido que nós fizemos ao governador quando estava lá, a nova estrutura da CETESC, Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, e foi incluído a assessoria de proteção animal. Hoje foi uma nova momenclatura como superintendência. Ela ganha um corpo maior, duas coordenadorias e isso vem se somar a essa causa tão importante. Eu me recordo que quando o prefeito de Bataguaçu, ainda no primeiro mandato, foi o primeiro município a adquirir um castramóvel para fazer a castração naquele município e depois nós cedemos esse castramóvel para o Codevale, consórcio do Vale de Viema, que passou a fazer castração nos municípios daquela região do Vale de Viema. Então, não, foi recurso do Bataguaçu mesmo. Lógico que o deputado Márcio tem atuado bastante nessa área, tem feito aquisições de castramóvel, mas foi um dos primeiros lá e essa causa que, junto com o deputado que é da área que defende essa causa, nós vamos estar trabalhando para fortalecer cada vez mais. Inclusive, foi colocada uma emenda a pedido da senadora Soraya, de 5 milhões de reais, que vai, a CETESC, a superintendência que está promovendo, vai promover a licitação para que seja feita castração em todo o estado de Bataguaçu. Um grande programa que foi lançado, o senhor estava presente, falou em nome da Assembleia, que vai promover a castração animal em todo o estado de Bataguaçu. Era isso, presidente. Obrigado.